Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vou vogar um pouco do meu dia pra vocês, tá? Vou meio que resumir dois dias em um, tá bom? Se vocês gostam de vídeos assim, deixa muito, muito like. Se inscreve aqui embaixo também se você ainda não for inscrito. Assim sempre vou trazer vlog pra vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? Então vou mostrar um pouquinho de dois dias comigo aí. Hoje eu vou lá no chá de casa nova da Gabi, da Gabi Maxan, minha amiga. Vou lá prestigiar ela nesse novo momento de casa nova, né? Nessa nova conquista. Então vou lá no chá de casa nova, vou vlogar um pouquinho pra vocês, tá? Do que eu consegui. E também vou mostrar um pouquinho pra vocês de como vai ser o meu domingo, tá bom? Então é isso, gente. Vamos acompanhar o vídeo. Chegando, gente, no chá de casa nova. Olha só que coisa mais linda essa decoração. Essa amiga é muito chique de gosto e churros pra gente. Vlog? Vlog do vlog, gente. Olha só. Ai, que delícia. Cadê a gravidinha? Cadê a gravidinha? Cadê a gravidinha? Nossa, que delícia. Vamos ver. Gente, a gente tá aqui. Nossa, muito bem. Depois eu penso no prejuízo, olha só. Que gostosura. A Aline, gente, ela tem um estúdio maravilhoso. Ela faz o que lá? Unhas, alongamento de unhas e quem quiser. Olha o seu canal também, já. O meu canal é a Aline Cordeiro. E faço unha, faço tudo que vocês quiserem. Bronze também, aqui em Guarulhos. É, minha gente, ela é tão linda. Eu queria essa maquiagem aqui. Ela não fez em mim, ela deveria trazer a maquiagem pra fazer na gente. Eu vou deixar a roupa dela também pra quem se interessar. Ai, gente, tô cansada. Comemos muito. Acabamos de comer no doce. Agora estou aqui. Partiu o caso. Conversamos bastante. Agora partiu, né? Estou com a nova mamãe do ano também, a Ju. Vamos, fala o seu canal. Juliana Medeiros. Eu sigo tanta essa menina no Instagram, vejo tantos check-ins dela. E a gente só fica lá, só se vendo, só se vendo. Só se curtindo, né? Aí hoje a gente se conheceu. Aí estou conhecendo também a Maria Clara. Senhora Maria. Quando a Maria Clara vem? 10 de dezembro. Tá previsto. Sagittariana também, né? Sagittariana. Maravilhosa. Ai, gente. Agora no final que eu mostro a dona da casa, né? Verdade, né? Nem gravou comigo, eu fico cobrando. Ela grava, grava, tá louco. Aí eu comecei, né, gente? Tem que ser assim. Só vim aqui mesmo, prestigiar ela por essa conquista. Ela merece, né? De tantos encontros a gente conseguiu, né? É verdade. Criar uma amizade. Obrigada por ter vindo. Obrigada por todo o carinho, gente. Ela é maravilhosa. Se inscreva no canal dela. E tem a Elis também aqui dançando, que ela quer que não grave ela. E tem a Elis também aqui. Bom, gente. Então, já tirei a make. Tô com o rosto cheio de brilho. Mas amanhã é outro dia. A gente, né, faz um espadeio aí. Legal pra pele. Foi muito, muito legal. A Ana Gabi gostei bastante. Fiz novas amizades. Adorei mesmo as meninas. Foi um momento mesmo pra poder prestigiar ela nessa nova fase da vida dela, tá bom? E amanhã eu volto aqui pra vocês e compartilho um pouquinho mais o meu dia. Bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Já estamos no dia seguinte. E hoje já estou como? Com essa cara de acabada. Ontem cheguei bem tarde da Gabi. Tô ali fazendo café pra poder tomar o café da manhã. Vocês estão escutando esse barulho aí, né? É a máquina que eu tô lavando algumas coisas também. Eu vou fazer o café da manhã e já dar continuidade no almoço. Porque, né, vida de dona de casa é assim. Hoje tem algumas coisas pra fazer. Tem que ir de estar hoje pro canal. Pra subir lá pro YouTube, tá bom? Então eu vou compartilhar mais um pouquinho do meu dia. Se vocês gostam de vídeo assim, comenta aqui embaixo. Assim eu trago mais vídeos, né? Nesse formato, o vlog, aqui pro canal. Então é isso. Me conta também o que vocês vão fazer hoje. Como vai ser o seu dia. Meu café da manhã de hoje vai ser seco. Porque eu tô completamente apaixonada. Sei que não é muito bom, mas eu vou. Não acontece. Aqui tem a personinha da Oi, do Tênis. Tá doida aqui, ó? Só fica cheirando o que quer comer. Agora eu vou começar a fazer o arroz. Quem mais gosta de arroz com cenoura? Já esquenta aqui a água do arroz. Bora começar o almoço, né, gente? Eu vou fazer esse frango aqui, ó. Esse filé de frango. Vou temperar. Eu ia fazer esse frango novo. Mas é uma coisa que eu sempre faço. Então vou fazer filé de frango mesmo. Frito. Gente, eu vou começar a preparar o feijão. E hoje eu vou usar esses bacons fatiados que eu comprei lá na sede. E foi bem baratinho. Tão vendo? Gente, eu adoro. Quem mais gosta de bacon? Dá um gosto bem legal, né, no feijão. Vou colocar um pouquinho só. Porque a gente não come muito, né? Então ele vende bastante. Gostei. Fazer um macarrão, um arroz. Ai, maravilhoso. Então, gente. Aí eu tô tentando fazer um pouco mais rápido, né? Pra poder adiantar também. Agora já são quase uma hora da tarde. O almoço tá quase pronto. Só falta mesmo fazer o frango. E pra terminar o resto de hoje. Tchau. Tchau. Vocês estão vendo a correria, né? Tô tentando mostrar um sexo pra vocês. Agora eu tô aqui fazendo almoço. Passei aspirador só pra, né? Poder tirar o pó do chão. Eu já fiz faxina na sexta-feira. Mas olha esse chão, gente, daqui. Vou mostrar pra vocês. É porcelanato. Eu odeio limpar esse chão. Além dele manchar, ele mostra sujeira mega rápida. Então é horrível. Bom, gente. Então já finalizei tudo que eu tinha pra fazer hoje no caso de casa, né? Agora eu tô aqui passando o arquivo pra poder editar o vídeo, tá bom? Então assim eu vou finalizando o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse conteúdo, tá bom? Desse formato de vídeo, deixa muito like. Se inscreve aqui embaixo também se ainda não for inscrito. E deixa seu comentário, assim eu trago mais vídeos assim pro canal, tá bom? Me segue também lá no Instagram se você ainda não me acompanha por lá. Eu vou deixar passando pra vocês. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!